Viva! 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 Salvação do país! É maçanário! Maçanário! Que Deus dê muita saúde para o senhor! Viva! 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 Estamos na live, presidente! Vamos na live! Vamos na live! Que graça! Só em Goiânia! Só em Goiânia! Esse é o Brasil! No dia 7 estamos lá em Brasília! Viva! 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 A que se aria sobre a noite? Parou! Parou! Ac brother! O que é isso? O que é isso?